Bom dia pessoal, Lucio Hernandes aqui, senhor da Tatus, e eu estou aqui dessa vez com a Suelen, que hoje é coordenadora da área fiscal. A gente vai falar um pouquinho sobre os procedimentos que nós temos na Tatus para atender os nossos clientes dentro da área fiscal. Primeiramente, Suelen, primeiramente agradeço disponibilizar aí o seu tempo para a gente poder bater um papo com o nosso público. Hoje, a área fiscal, quando toda a parte de procedimentos que vão desde a emissão de notas fiscais até a parte de apuração dos impostos. Quando vocês, por exemplo, hoje recebem um novo cliente dentro da área fiscal, qual a preocupação que vocês têm em relação ao atendimento a esse cliente? Como é que funciona esse processo? Primeiro, obrigada, chef, pela confiança. A gente precisa entender a atividade do cliente. A gente atende diversos nichos, então em cima de cada nicho a gente faz um estudo detalhado das possibilidades do que ele pode, do que ele não pode, benefícios que ele pode ter, benefícios que ele poderia ter, e de repente um atendimento mais personalizado dentro do que o cliente espera mesmo da gente. E aí você vê, por exemplo, que é muito comum ter essa dúvida, às vezes até de coisas relativamente simples, até coisas mais complexas. Quando alguma coisa foge daquilo que é a rotina, que talvez demanda um estudo, como é que é procedido isso com a sua equipe, uma vez que você não faz o atendimento direto do cliente, você está numa linha de coordenação. Justamente por não fazer o atendimento direto, eu estou sempre ali acompanhando, pelos bastidores, digamos assim, quando eu vejo que é algo mais minucioso, aí eu vou para o suporte, a gente tem consultorias, a gente tem diversas bases de pesquisa, a gente sempre desbota todas as possibilidades e antes de passar qualquer coisa para o cliente, a gente sempre valida a informação, vê se ainda está válida aquela norma legal, aquela legislação ainda está valendo para ele, para deixar justamente ele mais confortável. Às vezes a pessoa que tem uma empresa, ela não faz ideia do grau de complexidade que é a tributação, a legislação tributária hoje no Brasil. Então é uma área, por exemplo, que demanda muito cuidado para poder atender de forma assertiva o cliente. Sim, é algo que dá, por exemplo, eu vou abrir uma empresa hoje, eu vou fazer assim porque eu quero. Não, a gente tem que ter todo um estudo, tem que ter todo um embasamento para evitar problemas agora e no futuro. Às vezes a gente faz alguma coisa hoje para resolver uma situação imediato e lá na frente ela tem reflexos muito maiores, muito mais graves para a gente aqui atrás. E nós não recebemos nenhum cliente presencialmente aqui na TACS, né? Dos outros escritórios que você trabalhou, eu acho que era diferente esse processo, né? E você, mesmo não recebendo o cliente presencialmente aqui, você diria que o cliente tem toda a assessoria que ele precisa? Tem. Eu acho que de repente até mais justamente para essa questão da tecnologia. Às vezes ele está lá, precisa de tal coisa, manda um e-mail para a gente, na mesma hora ele já lembra de outra coisa, já manda outra. Então a gente tem suporte para o WhatsApp, tem e-mail, está tudo muito mais fácil hoje. Às vezes o cliente vai lá, tem aquelas reuniões de duas, três horas às vezes com a gente, ele ainda sai de lá, meio que ainda não entendi ou não memoriza tudo, não se lembra de tudo. Acontece bastante. E você tem hoje uma equipe por volta de dez pessoas, né? Que é a equipe que está sendo coordenada. E fora isso, você tem também que prestar conta do seu trabalho, do trabalho da equipe com mais uma pessoa, né? Como que é essa relação? Com a equipe está super tranquila, então assim, o pessoal já entendeu bastante. Eu preciso de suporte, corre ali para mim. E obviamente eu tenho uma outra pessoa que precisa me reportar. Então em situações que fogem do meu controle, digamos assim, fogem de decisões que eu possa tomar, aí eu vou até a Fernanda, no caso peço a opinião, a gente senta, conversa, alinha, vê todas as possíveis vertentes aí que a gente pode correr e acaba decidindo sempre pelo melhor caminho. Então só para vocês entenderem, né? Hoje a Sueli, ela faz um processo de intermediação entre o time todo dela com a Fernanda. Então todas as demandas que o time tem, essas demandas vão chegar para ela e ela que vai atender. Só que a Fernanda cobra toda a parte de atendimento que é prestado. Se tiver alguma reclamação de cliente, alguma situação específica, então isso vai cair na mão da Fernanda porque ela é a gestora operacional e sócia da Tactus. E tem uma preocupação muito grande em relação a tudo que é prestado de atendimento aos nossos clientes. Aqui, desde quando você entrou, que a gente estabeleceu, deixamos bem claro para você que a questão própria é que nós estamos sempre visando a proteção do nosso cliente, né? Então todas as orientações que são passadas pelo cliente, sempre pensando nesse aspecto de proteger o cliente. Isso fica claro para você, desde quando você começou a trabalhar na Tactus, que isso se reflete no atendimento que o time presta para o cliente? Na verdade, desde antes, que eu acabei entrando no site. Ah, sim, você já compreva o nosso trabalho pelas redes sociais? Eu vi que é bem completinho, o canal do YouTube tem muita informação, o site mesmo da Tactus tem muita informação. No momento que a gente presta os primeiros atendimentos, a gente passa todas as informações necessárias, manuais, todas as dúvidas são tiradas. Então, assim, é bem difícil um cliente sair daqui com dúvida. Realmente alguma situação esporádica, algo muito diferente que foge mesmo do comum no dia a dia. Conteúdo tem bastante. Sim, e a gente tem hoje, os nossos nichos de mercado são nichos digitais, e nós temos hoje isso separado por nichos dentro do nicho digital, do segmento digital separado por nichos, em alguns casos até micro nichos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, desde os youtubers, afiliados, produtores, co-produtores, agências de lançamento, enfim, influenciadores digitais. Você tem claro que tudo isso foi processualizado na decorrência dos últimos anos trabalhando? Quando você entrou, você sentiu essa diferença dentro da operação nossa? Eu vim bem de lugares bem tradicionais. Então, assim, eram indústrias, comércio. Então, eram nichos completamente diferentes. Tem uma boa base, justamente por essa bagagem que eu trouxe. Mas o legal é que a Tactus, ela foi bem na direção mesmo de onde estava tudo indo, a tecnologia. Então, assim, está bem apta para atender todo mundo. Hoje em dia é difícil a gente ir no escritório, por exemplo, porque ser especializado em atender um youtuber. Esses nichos mais digitais, digamos assim. É bem complicado de me achar. Então, pessoal, olha só. Então, eu quero que vocês possam entender nesse bate-papo o que é o Suelen. Primeiro, todo o valor que nós damos ao nosso time. Toda a importância de qualificar pessoas para atender os nossos clientes na melhor maneira possível. A gente alinha sempre a questão de tecnologia. Você pode dizer que tecnologia aqui, talvez até bem diferente de lugares que você trabalhou. Sim. Como eu falei, sempre um de lugares muito tradicionais. Então, sempre tem aquela questão, o servidor sempre cheio, tudo impresso, tudo salvo. Aqui é simplesmente tudo em drive. Seguro da mesma maneira. Até mais acessível para o cliente, mais acessível para a gente. Que às vezes, de repente, está fora, precisa de alguma informação, consegue acessar diretamente no drive. Então, é seguro da mesma forma. Eu acho que hoje em dia também vai muito para a questão ambiental. Seguição de papel, consumo, essas coisas acabam ajudando também. Então, é bem diferenciado. E você também consegue olhar como está o processo de todo o time baseado em ferramentas que nós utilizamos. Você visualiza em dashboard, como estão as entregas e tudo mais. Sim, é muito mais simples. Geralmente, todo mundo controla tudo por planilhas. Então, são milhares de planilhas, milhares de abas. Tendo as tecnologias que a gente usa hoje em dia, é muito mais fácil. É tudo por gráfico, é tudo filtrado da maneira que a gente quer. Pelo colaborador que a gente quer, pela tarefa que a gente quer. Então, é tudo muito mais simples. E o nosso fluxo de entrada de clientes, realmente, é tenso, né? Somente com um processo muito bem alinhado para conseguir dar conta de conseguir atender de forma assertiva todo mundo, né? Sim, se não tiver tudo muito descrito, muito alinhado, muito já certinho entre todo mundo da equipe, todo mundo entendendo seu papel, em algum momento vai se perder. É. Então, é justamente isso. Alinhar tecnologia, alinhar processos internos muito bem desenhados, alinhar times preparados e tudo isso nós olhamos o tempo todo. Então, a Tactos, ela tem uma proposta de valor para o mercado que visa proteger os nossos clientes e que visa dar para eles um serviço de contabilidade especializado. Entender claramente qual é a necessidade de cada nicho que nós atuamos. Tanto que se for, por exemplo, um segmento hoje que nós não temos nenhum tipo de conhecimento, chegar um posto de gasolina aqui, por exemplo, nós não vamos atender, porque nós não somos especializados em postos de gasolina. Mas, dentro dos mercados digitais, a Tactos realmente conhece cada detalhe do cliente. Suelen, muito obrigado, tá bom? E dizer para você muito sucesso lá com a equipe. Obrigada. E que a gente possa, cada vez mais, entregar o que é melhor para os nossos clientes. Obrigada. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo. Obrigada. Obrigada.